Olá pessoal, somos a Bring It. Você que tem trabalhado muito em casa e o notebook se tornou um dos itens mais importantes no seu dia a dia, no vídeo de hoje vamos te mostrar alguns acessórios baratos e muito legais para melhorar o seu conforto na hora de usar o notebook. Vamos lá! Se você é um dos usuários que só se concentra ouvindo uma boa música enquanto executa suas tarefas, com certeza deveria investir em um fone de ouvido de boa qualidade. No mercado existem opções para todos os públicos e preços. Os mais populares são os auriculares e intra-auriculares, e não é à toa, são os mais baratos e mais fáceis de encontrar. A diferença aqui fica por conta do formato dos fones. Os auriculares são menos invasivos no ouvido, mas em contrapartida não são os melhores para isolar o som externo. Já os intra-auriculares dividem opiniões por serem um pouco mais invasivos. Geralmente são um pouco mais caros que os auriculares. A qualidade de som é um pouco superior pelo isolamento que as borrachas causam quando colocadas no ouvido. Já os headphones são uma ótima pedida se você usa para trabalhar ou mesmo ouvir uma boa música no ônibus. Você vai encontrar diversos modelos com preços que variam muito também, tendo headphone que podem chegar a custar até R$ 2.000. Os fones headsets são uma opção para aqueles que desenham uma experiência mais realista enquanto estão jogando. Alguns headsets, inclusive, chegam a vibrar com algumas ações dentro do jogo. Talvez você ainda não conheça, mas as bases para notebooks são uma excelente opção para quem está procurando uma forma mais confortável de usar o notebook em diferentes ambientes e com a opção de ser ajustado. Tem várias opções disponíveis no mercado. Há mouse sem fio, com fio, gamer, coloridos e de tamanhos diferentes. Um bom mouse deve ser considerado principalmente para quem não se dá muito bem com um touchpad quando utiliza um notebook. As opções que selecionamos são algumas de várias disponíveis no mercado. Mouse sem fio. Para quem leva o notebook para todos os lugares, uma opção que facilita no transporte e no uso é o mouse sem fio. Mouse gamer. Para aqueles que usam para trabalhar e para jogar com o Note, a melhor opção são mouses mais robustos, com diferentes velocidades, funções variadas e com botões personalizáveis. Você que as vezes fica até tarde trabalhando e precisa ficar em ambientes com pouca luminosidade, temos uma solução muito boa para te ajudar a manter o trabalho sem forçar sua visão. As luminárias USB de LEDs são um item incrível para quem adora usar no notebook em lugares mais escuros. Além de ter um valor baixo, ela pode ser facilmente adaptada a outros dispositivos. Os protetores de teclado fazem parte da lista dos itens baratinhos e super úteis para quem trabalha em casa. Ele evita a acumulação de poeira e sujeira nas teclas do notebook, além de proteger o teclado dos desgastes das teclas. Se tiver interesse em mais proteção, uma dica é buscar skins ou adesivos de tampa de notebook. Eles protegem contra riscos e arranhões e também deixam seu aparelho com a sua personalidade. O último item da nossa lista vai muito além de apenas oferecer conforto. O apoio de punho e o mousepad são itens úteis e que podem fazer com que você fique mais confortável e cuide da sua saúde. As almofadas macias acomodam os punhos e dão mais precisão no manuseio do mouse ou do teclado. Para os usuários que passam horas na frente do computador, devem ficar preocupados com a ergonomia. Por isso, mousepad e apoio de punho são ótimos itens para se ter em casa. E aí, curtiu nossas identificações? Ficou alguma dúvida? Fale com a gente! Gostou do nosso vídeo? Então deixe seu like e se inscreve no nosso canal e aproveite para ativar o sininho para receber uma notificação sempre que postarmos algo novo por aqui. Por hoje é só pessoal, até o próximo vídeo.